Maria Helena, nos conhecemos há bastante tempo. Eu nunca troquei ideias contigo sobre a paralisação das melhorias. Eu assisti de perto com você, quando você era secretário de Educação do Estado de São Paulo. Porque temos um desafio que está praticamente em todo o mundo agora. Sobre a falta de escola para os meninos, que têm muito medo que se vão atrasar e vão atrasar mais, inclusive. Como poderíamos reforçar a vontade de estudar? E o costume de estudar, com tantos jovens que estão deixando a escola. O que podemos fazer? Maria Helena, eu vou então engatar aqui com o Norman. Norman, se estiver ok para você, porque acho que para abrir o nosso diálogo, a gente tem algumas perguntas iniciais de reflexão e te ouvir. A gente tem acompanhado suas batalhas junto ao Conselho Nacional. Acho que o Conselho Nacional de Educação soltou pareceres importantes nesses dois anos de pandemia. Um que ajudou estados e municípios a se nortearem, a saber como lidar com a pandemia, com o ensino remoto. Um importante também, recomendando que no ano passado as escolas não reprovassem os alunos. A questão da conectividade. Então, na linha do que o Norma traz, por exemplo, sobre a ameaça de evasão, que várias pesquisas têm mostrado, uma pesquisa nacional com famílias mostrou que 40% dos pais de escola pública tinham medo que seus filhos desistissem de estudar nesse ano. Por outro lado, a gente também vê uma valorização maior dos professores, pelas famílias, por exemplo, com muitas dificuldades. Então, se a gente pudesse te ouvir, primeiro, como um plano de fundo, olhando para esses dois anos, não só quais são as perdas, mas também quais aprendizados importantes a gente leva como país nesses dois anos. E o que priorizar? Você fala muito, você tem falado em diferentes fóruns sobre a importância de nós termos um plano de voo. e que isso exige para um esforço, como intencionalidade. Então, se você pudesse primeiro compartilhar algumas ideias nesse sentido, juntando aí com a pergunta do Norman. E muito bom te ver aqui nesse diálogo, é sempre bom estar em conversa. Maria Helena, você não está... Tem que apertar o botão. Ela já foi. Bom, primeiro, obrigada, Patrícia, obrigada, Norman, Catarina. Muita saudade de vocês, inclusive dos almoços na casa do Norman. Muito bom, muito bom, bons tempos aqueles, não é, Norman? Enfim, faz parte da vida. Bom, eu tenho a dizer, em primeiro lugar, o seguinte, que eu vejo que houve muitos aprendizados nesses dois anos de pandemia. Claro que os desafios são gigantescos. O principal aprendizado que eu vejo é que as escolas entenderam que a escola pode chegar até os alunos, porque, no início, a maior parte das escolas ficaram paralisadas, ninguém sabia o que fazer. E, na medida em que as redes estaduais e municipais foram começando a se organizar, apesar de não ter conectividade, não ter, digamos assim, o preparo para fazer uma atividade remota com os alunos. As redes começaram a se reinventar. Essa foi, na minha visão, um aprendizado, esse foi um aprendizado extremamente importante. Por quê? Porque as escolas começaram a entregar material impresso na casa dos alunos, a estabelecer contato com as famílias, por telefone, por WhatsApp. Algumas escolas criaram um blog e tudo mais. Então, a frase, a afirmação da Patrícia, de que as famílias, a sociedade, passou a valorizar a escola e o professor, é verdade. As famílias compreenderam a importância da escola para as suas vidas, seja para garantir que as famílias pudessem trabalhar, seja para garantir que os filhos pudessem aprender alguma coisa, seja para garantir que seus filhos estivessem num ambiente mais seguro do que ficar em casa sozinho, do que não ter um espaço de aprendizagem, não ter um espaço para aprender. Eu vi isso em muitos estados e municípios do Brasil, tenho feito live aí pelo país afora, com todos os estados do Brasil, fui recentemente visitar o Pará, fui visitar duas aldeias indígenas, estive presencialmente no município de Marabá e de Santarém, isso em novembro, antes da Ômicron, e eu pude observar, dialogar e ver como há uma tendência em diferentes espaços, seja no Pará, seja no Paraná, em Tocantins, Goiás, sei lá, Minas, Espírito Santo, eu observei que há muitas mudanças acontecendo. Isso tudo foi muito relevante, especialmente a partir do início do ano passado, porque o ano de 2020 foi um ano de muito impacto, ainda sem vacina, foram poucos os estados que voltaram à presencialidade no final do ano de 2020, só em meados do ano de 2021 que nós observamos um movimento, digamos assim, mais forte para as redes retornarem. Eu lembro que, em setembro do ano passado, nós ainda tínhamos 30% dos municípios baianos que não tinham nada, eles não só continuavam com a escola fechada, como não tinham feito nada, nenhum tipo de atividade para apoiar as crianças. Isso também aconteceu em alguns municípios do Rio Grande do Norte, em alguns municípios do Piauí. Então, vejo que o maior problema a ser enfrentado agora, além de garantir a volta das crianças para a escola, principalmente dos mais velhos, é, sobretudo, é garantir que a escola funcione de algum modo para atender as crianças em todas as etapas do aprendizado com prioridade total para a alfabetização. Eu acredito que a etapa da alfabetização foi a mais prejudicada. Está certo que os alunos mais velhos, eles foram para a rua, está certo? Foram fazer bico, né? Há relatos de situação, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em que a Secretaria de Estado ofereceu uma bolsa de mil reais por mês para o aluno do ensino médio voltar às aulas. E eles, uma boa parte, mais de 40% dos alunos, não quiseram voltar porque eles estavam ganhando mil e quinhentos reais fazendo delivery. E, portanto, mil reais não interessava, eles precisavam ajudar as famílias. Então, veja, é um mundo de enorme desigualdade. O maior desafio é como enfrentar essa desigualdade. Há um aprofundamento das desigualdades, em todos os sentidos, da criança pequena até o aluno do ensino médio. E o que eu vejo é que as secretarias de educação, no caso das secretarias municipais, que respondem por 80% da oferta dos anos iniciais, elas não estão preparadas, né? Elas não estão preparadas para assegurar essa retomada, a recomposição e a recuperação das aprendizagens, sobretudo dos anos iniciais, que são os mais importantes para que a criança continue aprendendo. A criança que não for bem alfabetizada, o Norman e a Catarina acompanham isso de longa data, sabem que a criança que não for bem alfabetizada é uma criança que terá uma grande chance de abandonar a escola mais para frente, porque é uma criança que vai acumular perdas, que vai ter dificuldade de continuar aprendendo, então a possibilidade de abandono é maior. Então, em primeiro lugar, é isso, o que fazer com os municípios que têm uma realidade, com as redes estaduais que têm outra realidade. Ou bem ou mal, as redes estaduais fizeram muito mais do que as redes municipais. Em geral, as redes estaduais, por exemplo, o caso aqui de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, do Espírito Santo, mostra que, apesar de tudo, as redes estaduais conseguiram capacitar professores, oferecer algum tipo de internet gratuita para os alunos mais de baixa renda, garantir a internet para os professores, para as escolas que não tinham acesso. Isso é real. No Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, no Ceará. Então, alguns estados conseguiram fazer alguma coisa, mas nós não temos uma avaliação diagnóstica clara do grau de desigualdade entre os estados e os municípios brasileiros. Nós só teremos esse retrato a partir da divulgação dos resultados do Saeb 2021, que foi aplicado agora em novembro e dezembro do ano passado. No entanto, as avaliações do CAED para 17 estados do país já revelam um quadro gravíssimo. Os alunos aprenderam muito pouco, no Brasil e no mundo. Para quem acompanha o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Reino Unido, até na Holanda. Então, países ricos, países menos desiguais, países mais desiguais, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, que os Estados Unidos são muito desiguais, nós vemos que a realidade é enorme. Então, o que fazer em primeiro lugar? Eu tenho sempre dito que é muito importante ter uma agenda de transição. Não adianta imaginar que nós vamos recuperar todo mundo no mesmo ritmo, não vai dar. Quer dizer, é impossível imaginar que as crianças, até o final deste ano de 2022, que começa com o Omicron, com vacina que está começando atrasada para as crianças, algumas escolas que já estão dizendo que não vão reabrir enquanto não acabar a Omicron, o que é um erro. É muito importante o retorno presencial agora. E nós sabemos que nenhum país deixou de abrir escola por causa da Omicron. E o Brasil tem a vantagem de já ter 96% dos profissionais de educação vacinados, o que é, na verdade, um grande ganho, né? Saber que os nossos profissionais de educação estão vacinados e que muitos estudantes acima de 12 anos já estão vacinados. O Estado de São Paulo é o campeão da vacina no Brasil. Não dá para comparar a situação da vacinação de São Paulo com o Pará, com o Tocantins, com o Rondônia, com o Roraima, né? E até com outros estados, com a Bahia, por exemplo, né? Nenhum outro estado tem a, digamos assim, a eficiência na vacinação como tem em São Paulo. Tanto nos profissionais de educação como nos estudantes acima de 12 anos, né? E nós sabemos que quanto mais completo for o esquema vacinal, melhores as condições de retomada agora, no início desse ano, que já tem essa novidade tão infeliz que é a Ômicron, né? Mas, deixando a Ômicron e a vacina de lado, eu entendo que, em primeiro lugar, é começar com um plano de transição. Esse plano de transição, ele deve, em primeiro lugar, ter um plano de voo, como disse a Patrícia, para fazer a avaliação diagnóstica dos estudantes, a partir dessa avaliação diagnóstica que deve ser interna a cada escola, definir como tratar os aprendizados que são altamente desiguais. não adianta ter, por exemplo, um plano único de alfabetização para as crianças do segundo e do terceiro ano. Imagino que um aluno que está esse ano no terceiro ano fez o primeiro ano em 2020, o segundo ano em 2021, e em 2022 está no terceiro ano. O que essa criança aprendeu? Não temos a menor ideia. A maioria delas não aprendeu nada. E, portanto, não adianta estar no terceiro ano imaginar que vai desenvolver o currículo do terceiro ano sem saber quais foram as competências e habilidades básicas de alfabetização, de letramento em língua portuguesa e matemática que toda criança precisa ter. Então, esse é o primeiro ponto essencial de qualquer plano de voo. O mesmo vale para a transição. aluno que está este ano no sexto ano é um aluno que fez o quarto e o quinto ano em 2020, 2021. Como é que esse aluno vai entrar numa turma de sexto ano que é organizada por disciplina? Como é que esse aluno vai enfrentar sem recuperar as competências e habilidades que ele deveria ter adquirido até o final do quinto ano? Eu insisto muito, Norma, no contínuo curricular, que foi uma decisão até minha lá no Conselho Nacional de Educação como relatora, porque eu entendo que a flexibilidade acadêmica do currículo é fundamental para que a escola funcione. Então, eu tenho que juntar avaliação diagnóstica, saber meu ponto de partida, como é que eu vou recompor a aprendizagem dos alunos, entender que os ritmos dos alunos são diferentes, são desiguais, uns aprendem mais, outros menos, em qualquer circunstância, com aula presencial ou com atividade remota. Então, com esse diagnóstico, com esse plano de voo e com a possibilidade do contínuo curricular, eu acredito que a escola terá até o final deste ano de 2022, para poder chegar mais ou menos, mais ou menos, normal ao final desse ano. Agora, é muito importante... Eu só vou terminar só uma coisa, é muito importante que, junto com esse plano de transição, tenha também um plano de médio prazo, que, na minha visão, só poderá ser implementado a partir do ano que vem, dependendo das condições das escolas, dependendo das avaliações, por isso, eu considero importantíssimo a divulgação do Saeb, para que a gente tenha, com formação de professor, sem professor capacitado, sem diagnóstico e sem recuperação, nós vamos ficar para trás. E eu não acredito que esse ano é um ano de ajuste para o futuro. É um ano de ajuste em relação às perdas acumuladas nos dois últimos anos. O futuro, e o aprendizado daí para frente, deverá, na minha visão, começar a partir do ano que vem. Essa é a minha avaliação inicial. diga, Norman. Eu acho que eu posso ser culpado de ser imediatista, mas precisa, eu creio que precisa uma agenda de fazer coisas já, porque, senão, o sistema vai desmoralizar ainda mais. tem que ter prioridades claras para este ano, não para o ano que vem, porque quem sabe que confusão aguarda o Brasil para o ano, o próximo ano. então, temos que utilizar nossos conhecimentos actuales, e você é grande conhecedora dos problemas do ensino público. Eu acho que seria uma perda de tempo de aguardar mais avaliações. senhora, você tem um conhecimento profundo da condição das escolas no Brasil. O que se pode fazer já sem mais estudos, sem mais pesquisas, que entrariam mais tarde quando amadurecem, mas tanto o povo como a comunidade escolar de professores e alunos precisam de uma orientação de metas de como proceder, porque é uma situação muito difícil para elas. O que são as prioridades, Maria Helena? Então, a primeira grande prioridade, claro, que é a busca ativa dos alunos, sobretudo os alunos acima de 13 anos. O censo escolar será divulgado agora, dia 31, a semana que vem, e eu já tenho algumas informações que dizem que, segundo o censo escolar, a evasão não foi tão grande quanto se esperava. Eu não acredito. Eu realmente tenho muitas dúvidas disso, já cheguei até a discutir esse assunto com o Moreno. Por quê? Porque como é que eles estão medindo a evasão das escolas? Eles estão medindo a partir da informação que vem do diretor da escola, sobre quantos alunos estavam matriculados no começo do ano e quantos continuavam participando de atividades remotas no fim do ano. O problema é nós não temos nenhum monitoramento de atividade remota. Então, nós não temos a menor ideia do que, de fato, os alunos continuaram fazendo. Então, esse critério de evasão, para mim, deve ter muito problema. Quer dizer, na minha visão, a escola é que vai saber, a rede municipal, é que vai saber quantos abandonaram. E para fazer a busca ativa, que é fundamental, o foco deve ser o aluno mais velho, principalmente o jovem, que sempre foi a prioridade do norma, o adolescente, o jovem, já de sétimo, oitavo, nono ano, porque é a partir do sétimo ano que eles começam a abandonar, segundo relatos que já estão circulando por aí. Então, é a partir do sétimo, oitavo ano que os alunos, já com 13 anos por aí, começam a abandonar, vão para a rua, vão trabalhar, vão fazer bico, perderam o vínculo com a escola, então é preciso não só trazer de volta, como reencantar esse aluno, como fazer para que ele se reengaje a uma rotina escolar. O que é melhor? Ficar em casa, de vez em quando, num celular, acompanhando uma aula, sem nenhum tipo de cobrança, nem nada, tá? Ou voltar para a escola e ter aula, professor, cobrança, essa prova, ter que, enfim, mostrar que está aprendendo, voltar a uma rotina que o aluno perdeu. É muito tempo sem rotina. Nós já sabemos que as férias de verão, férias de dois meses, são suficientes para desengajar os alunos com a escola. Imagine dois anos, né? Quer dizer, se em dois meses o aluno abandona, em dois anos, é óbvio que para o aluno ficou mais fácil. Ele foi envolvido, passou de ano, não aprendeu, e aí? E agora? Como é que vai fazer? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da agenda, a escola tem que ter uma avaliação do aluno para poder saber como vai recuperar esse aluno, tá? Agora, a escola tem instrumento para fazer isso. Toda escola sabe fazer uma avaliação diagnóstica do aluno no começo do ano. O meu problema, como eu já disse, é a avaliação diagnóstica do aluno do terceiro ano que fez o primeiro e o segundo à distância, com atividade remota, sem nenhum acompanhamento. Então, essa é a prioridade zero, porque se esse aluno do terceiro ano não tiver uma recuperação agora para recuperar aquelas habilidades e competências básicas de alfabetização e letramento matemático, essa criança não vai continuar aprendendo. Nós já sabemos disso. Tem mil pesquisas sobre isso. Então, a criança vai ficar desesperada, porque ela não vai entender. Ela não tem, não é capaz de entender um texto, não é capaz de entender nenhum argumento, ela não é capaz de entender nada do que o professor está falando. também. Então, a primeira coisa é a alfabetização. E daí para frente, a escola deve priorizar a passagem do aluno que está chegando no sexto ano, porque também o aluno fez quarto e quinto remoto. Então, o aluno não sabe nada. Então, a escola pode fazer, a rede pode ter um instrumento para avaliar esse aluno e para orientar o professor. claro que o professor sozinho não vai conseguir, ele precisa ter o apoio, o apoio da rede municipal ou da rede estadual, em geral, anos iniciais é município, e o MEC tem um instrumento novo, o MEC tem uma ferramenta que é uma avaliação diagnóstica, uma plataforma que foi desenvolvida pelo CAED e está disponível para todas as escolas do Brasil e é de graça. Então, já existe uma plataforma gratuita com uma provinha para o professor avaliar o aluno em língua portuguesa e matemática, saber em que ponto o aluno está e saber como fazer para recuperar a aprendizagem do aluno. Além disso, você tem algumas fundações de Itaú Social, onde está a Patrícia uma, está trabalhando com formação de professores. Você tem a Fundação Leman, o Instituto Reúna, que já tem instrumentos também para apoiar o trabalho do professor e avaliar o que o aluno aprendeu, o que o aluno aprendeu. Então, agora, tudo isso precisa estar nas redes. O grande problema é a comunicação. Como é que você vai comunicar a 5.700 municípios brasileiros, aos 2.200.000 professores, as famílias, aos 42 milhões de alunos da educação básica, que você tem redes que estão disponíveis, plataformas que estão disponíveis, instrumentos para o professor avaliar o aluno. Então, o primeiro foco é buscar o aluno, trazer o aluno de volta. Segundo foco, avaliar o aluno. Nesse segundo foco, de avaliar o aluno, usar os instrumentos que existem. Não vamos inventar nada. Já tem um instrumento que é a plataforma do MEC. A plataforma do MEC é a plataforma do Reúna, plataformas da Natura, tem várias ONGs aí do terceiro setor que tem plataformas que ajudam o professor. Agora, o professor precisa saber, ele precisa saber como é que eu uso a plataforma, como é que eu analiso o resultado, o que eu faço com o meu aluno e como é que eu vou recuperar esse aluno. Como se faz isso agora? Desculpa. Oi. Essa é a avaliação das possibilidades do professor para chegar ao aluno, chegar a esse material que eu estou esperando. Esse, esse... Não tem casamento entre os dois. Então, o material está à disposição do professor. O que é preciso é saber, porque isso foi lançado em dezembro. Nós estamos em janeiro. As aulas vão começar em fevereiro. Então, este é o momento em que o governo federal, que você sabe muito bem que não funciona na área da educação, funciona mal, mas nós precisaríamos ter uma estratégia de comunicação e de divulgação desse instrumento que foi lançado em dezembro, agora, na véspera de Natal, e que é um apoio ao professor, para o professor poder avaliar dentro da escola o seu aluno e baixar os materiais que vão ajudar o professor a recuperar o aluno em língua portuguesa e matemática. Se recuperar em língua portuguesa e matemática, a criança do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto ano já está bom, já é muito mais do que não fazer nada. É claro que o professor precisa estar informado, capacitado e orientado para poder usar o material e fazer esse trabalho de ter conectividade. se a escola não tiver acesso à plataforma, como é que o professor vai baixar o material, avaliar o aluno e vai depois organizar as turmas de recuperação para recuperar essas competências e habilidades. Eu considero essa norma a prioridade zero, está certo? A busca dos alunos mais velhos trazer de volta e, em segundo lugar, baixar esses materiais, avaliar o aluno e começar a organizar as turmas de recuperação em língua portuguesa e matemática. Todas essas plataformas estão trabalhando só com língua portuguesa e matemática. Não tem importância. A maioria dos países está fazendo assim. A Califórnia está fazendo assim. Nova Iorque está fazendo assim. Está certo? O Reino Unido está fazendo assim. Portanto, não é o Brasil sozinho que está fazendo assim. É o mundo que está fazendo assim porque não tem outro jeito. E nós sabemos que as competências, macrocompetências de leitura, escrita e raciocínio lógico de matemática são as três grandes competências que fazem a criança pequena e podem aprender e se interessar e voltar a aprender aquilo que é relevante. Então, isso tem que ser feito. Não há uma divulgação disso. Eu acredito que talvez a comunicação e a divulgação disso seja a maior prioridade. Eu concordo com você. Não dá para esperar 2023. Isso tem que ser feito já. É a agenda de transição, é a agenda prioritária. Estamos num ano eleitoral, está todo mundo preocupado com a eleição e, além disso, muitos estados, muitos estados já vão mudar. O secretário estadual de educação, que muitos governadores são candidatos à reeleição ou a qualquer coisa e, portanto, vai mudar muita gente. Os secretários municipais, a maioria continua, mas os estaduais, muitos vão sair, que eu já estou sabendo. enfim, é um cenário péssimo. Maria Helena, acho que só numa nota, quando você falou da conectividade dos professores, uma pesquisa feita pela Undime, pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, trouxe na visão dos secretários municipais a conectividade dos professores como um dos maiores desafios depois da conectividade dos alunos. por terceiro veio a avaliação diagnóstica, mas quando a plataforma foi lançada foi feita uma nova onda com os secretários e realmente eles já, a gente está vendo o movimento das secretarias municipais buscando essa plataforma do MEC. Num primeiro momento para os anos iniciais do fundamental, primeiro a quinto, anos finais, está para ser lançado agora no começo do ano. Eu queria fazer uma, movimentar um pouco aqui ao longo das etapas escolares, porque durante o tempo que você estava como secretária executiva do Ministério da Educação no governo Temer, foi um relativo curto período, mas você conseguiu a aprovação da BNCC e do novo ensino médio. Antes da pandemia, a gente ouvia críticas da proposta do novo ensino médio, dizendo que parecia que era em outro país, que aqui não ia dar certo, que a gente não ia ter recurso, que uma série de críticas antes da pandemia. Quando você fala de que esse ano agora de 22 é um ano de recuperação, de diagnóstico, e aqui, nesse grupo da equipe do Braudel e dos apoiadores, parceiros, é um grande contingente de atuação nas escolas de ensino médio, e o plano é, nesse ano de 22, todo o Estado implementar o novo ensino médio, como é que você vê a convivência de um modelo muito novo, que ninguém ainda implementou, que veio de uma série de problemas da forma antiga que o ensino médio era, mas que ainda não foi implementado, e ao mesmo tempo com os desafios que você mencionou agora, de retomada, de acolhimento, de diagnóstico. Como é que é o seu olhar para esse novo ensino médio que vai estar aterrissando esse ano e para essa equipe que está aqui, que está já, trabalhando com as escolas, planejando e pensando junto? Bom, primeiro, ótimo, Patrícia. Bom, primeiro, assim, o novo ensino médio, a lei foi aprovada em 2017, a base curricular em dezembro de 2018, nós já estamos com, todos os estados brasileiros já têm os currículos aprovados, menos três, Bahia, Ceará, que já está quase no fim, e Amapá, são os únicos estados que ainda não têm, portanto, você já tem. Eu li, desses currículos aprovados, eu já li 18 currículos. Todos os 18 currículos, eles são muito, muito parecidos em relação ao primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio é basicamente o quê? Formação geral básica. E a formação geral básica, se você olhar as competências e habilidades que estão previstas na base do novo ensino médio, você verá que essas competências e habilidades, elas são aquelas que consolidam as competências e habilidades que os alunos precisam desenvolver até o final do nono ano, no final do ensino fundamental. Então, eu entendo que este ano, em relação ao primeiro ano do ensino médio, ele é crucial. Primeiro, porque todas as escolas já têm a obrigatoriedade no mínimo de mil horas. Todos os estados já estão com mil horas. Então, são 200 horas a mais do que tínhamos antes. Segundo lugar, dessas mil horas, em geral, os currículos dedicam 800 horas ou 900 horas à formação geral básica. Em terceiro lugar, a formação geral básica, ela é orientada pelas competências e habilidades que estão lá das quatro áreas de conhecimento, com ênfase em língua portuguesa, matemática, inglês, ciências da natureza e ciências humanas. As escolas têm os professores dos componentes curriculares e dessas quatro áreas do conhecimento. Então, as escolas não têm que inventar nada. A única novidade é que as escolas estão começando a discutir o projeto de vida com os alunos. E, em geral, as escolas dedicam 100 horas ou 150 horas para o projeto de vida, que é algo que eu acredito que vai ser atraente para o jovem, vai ser atraente para o aluno, ele vai ter a possibilidade de protagonismo, de diálogo, de dizer, enfim, o que ele pensa, como é que ele está vendo o novo ensino médio, a vida, a pandemia, o que ele pensa de tudo o que está acontecendo no planeta Terra. Então, o projeto de vida é um espaço de diálogo, de interação e de, assim, de fortalecimento do protagonismo do aluno. O grande problema é o Enem. Por que eu digo que o grande problema é o Enem? Eu sou relatora do Enem, estou discutindo há um ano e meio o Enem. O MEC vai para frente, vai para trás, o Inep, então, nem se fala. Então, com isso, nós temos uma enorme dificuldade, até hoje, que já era para ter aprovado, as diretrizes do como será o novo Enem. a posição do Conselho tendo ouvido os maiores especialistas do país, o Chico Soares, Simón Schwarzman, Dechamp, Ruben Klein, Lina Kátia, Nilma, enfim, todo mundo, Dalton, Reinaldo Fernandes, todos eles são muito, assim, digamos assim, eles têm consenso em relação à proposta. e a proposta do Conselho, ela vai alinhada ao que os estados estão pensando, os especialistas estão pensando, ou seja, ter uma primeira etapa do Enem que avalia a formação geral básica, que é obrigatória para todas as escolas e é comum a todas as escolas, e ter uma segunda etapa para avaliar os itinerários formativos. Por que o Enem é importante? Porque o Enem, ele tem um papel indutor em relação aos itinerários formativos. Então, as escolas, as escolas públicas, as escolas particulares, elas estão esperando a definição do Enem para poder ver como é que elas organizam os itinerários formativos. O Estado de São Paulo já implantou o novo ensino médio e pelo que eu estou acompanhando do novo ensino médio no Estado de São Paulo, os alunos estão gostando, já tem até uma pesquisa de avaliação de monitoramento dos alunos, os alunos, os jovens estão gostando, o Estado de São Paulo retornou às aulas presenciais em outubro, novembro de 2020, junto com o Paraná e alguns outros estados, Espírito Santo também, Pernambuco também, em Ceará eu não tenho a data. Então, assim, o Estado de São Paulo, praticamente, o ano passado, 2021, ou também como Pernambuco, também como Minas, ele teve aulas, a maioria das aulas, presenciais. Essas aulas presenciais, algumas intercalando com atividades remotas, elas já sinalizam para a importância do projeto de vida dos alunos, os alunos gostaram de ter um espaço para discussão de projeto de vida. Então, primeira coisa, eu sou favorável à implantação do novo ensino médio a partir desse ano. Por quê? Porque o novo ensino médio, ele é também uma maneira de atrair o jovem, de atrair o jovem para algo novo, de construir um projeto de vida, de discutir a flexibilidade, a possibilidade do aluno, inclusive, seguir o itinerário técnico profissional. a Paula Souza está fazendo isso, alguns estados, o estado de Santa Catarina está implantando, o Pernambuco lá com as escolas tempo integral está indo bem, eu conversei a semana retrasada com o secretário lá do estado de Pernambuco e com a Ana Selma. Então, assim, eu acredito que há uma modificação em muitos estados brasileiros favoráveis à implantação do novo ensino médio a partir do ano que vem, né? Eu não vejo um movimento de reação. Ontem mesmo, eu estive com o presidente do Concede, com o Vitor, que é o secretário lá do Espírito Santo, e o Vitor, e a maioria, o Vitor, a Cecília, do Mato Grosso do Sul, a Raquel, do Rio Grande do Sul, a... aquele lá, como é, o Danilo, de Pernambuco, né? Enfim, a menina lá de Goiás, né? Todos eles estão preparados para começar o novo ensino médio nesse ano e são favoráveis a isso. A única angústia é o Enem, porque está todo mundo esperando o Enem para convencer os alunos da importância dos itinerários, né? Um outro ponto importante de reflexão sobre o novo ensino médio, que eu acho que é o maior ganho do novo ensino médio, é a possibilidade do aluno fazer o ensino médio junto com o ensino técnico profissional, ter os dois diplomas. Hoje, ele pode, mas ele tem que seguir o ensino médio de manhã e, à noite, o ensino técnico profissional. agora não. Ele pode, nas 1.800 horas da formação geral básica, ter a formação geral básica e, nas 1.200 ou 1.500 horas, ele pode ter o ensino técnico profissional. Então, esse aluno, ele ganhou uma outra oportunidade de se preparar para o mundo do trabalho, seja por meio de parcerias ou, então, por meio, por exemplo, para o jovem de começar a ter a possibilidade de fazer módulos, módulos profissionalizantes. Eu acredito que o Mato Grosso do Sul, para mim, tem uma das melhores propostas curriculares. Eu gostei demais da proposta curricular do Mato Grosso do Sul, da Sicília, porque ali você tem a possibilidade de oferecer para o aluno já a partir do primeiro ano vai ter o projeto de vida, mas no segundo ano o aluno, ele pode escolher os itinerários e em quase todos os itinerários vai ter um módulo, por exemplo, de TI, de informática, que todo aluno quer aprender alguma coisa de informática, é útil para o jovem, para qualquer área, está certo? Para qualquer área que ele tem interesse. O empreendedorismo é um outro módulo importante, porque o empreendedorismo, o aluno tem interesse em aprender por projeto, o que é empreender, como é que eu vou empreender em qualquer área, uma área ligada à matemática, à ciências, ou à humanidades, ou à cultura, à criatividade, mediador cultural e assim por diante. Então, eu vejo que tem muita coisa interessante para motivar o jovem a querer voltar para a escola, aprender, se interessar e saber que aquilo que ele está aprendendo faz sentido para o futuro dele, que era algo que a gente não via no ensino médio. O Norman sabe muito bem que o ensino médio tem, tem até agora, um currículo totalmente desconectado do mundo real, um currículo extremamente teórico e muitas vezes com um excesso, por exemplo, de matemática, de coisas que dependendo da vocação, do interesse do aluno, não faz o menor sentido. então é muito importante que o aluno agora terá a oportunidade de aprender por meio de resolução de problemas, de temas integradores, por exemplo, o meio ambiente é um tema que o jovem gosta, faz muito sentido para o jovem trabalhar o meio ambiente. Na hora que o jovem está trabalhando o meio ambiente, ele está seguindo trilhas que conectam áreas diferentes do conhecimento, diferentes linguagens, matemática, geografia, história, ciências, biologia, física, química, tudo. Então, por meio de uma unidade temática integradora, nós podemos desenvolver trilhas de aprofundamento que vão estimular o jovem aprender a pensar, a desenvolver um projeto, a saber para que serve aquilo que ele está aprendendo. Então, eu sou entusiasta. Muito bom, Mariana. E aproveitando que você falou tanto dos jovens, a gente tem algumas jovens educadoras aqui que têm alguns comentários e perguntas para você. Eu sei que a gente está na reta final, então, eu queria reservar esse tempinho para que elas pudessem ou traçar alguma reação ou alguma dúvida que ainda fica. É até para que esses diálogos a gente tenha outros, quem sabe presencialmente como a gente tinha antes. Uma é a Vitória Ellen, educadora que estudou em escola pública na escola em Brejo Santo, no Vale do Cariri, Ceará. E a Joânia Evelyn, que terminaram ensino médio durante a pandemia aqui na Zona Leste de São Paulo, na rede estadual. São educadoras nossas, atuam fazendo círculos de leitura nas escolas. Então, queria passar aqui a bola para a Vitória, já vi que você ligou aqui, se puder começar e depois Joana e Evelyn, se uma de vocês ou vocês duas quiserem deixar alguma mensagem, alguma inquietação, pergunta que fique também para próximos debates. Está com vocês agora. Obrigada, Patrícia. Bom, boa noite. Maria Helena, você falou muito sobre a evasão escolar, que é algo que ao longo do meu ensino médio, eu vivi isso, vi colegas saindo da escola muito cedo por conta que tem que ajudar na família e vários outros fatores que são pessoais também e até profissionais. E aí, voltando um pouco para a minha até atividade hoje como educadora, como estagiária nos círculos de leitura, quanto à manutenção do jovem na escola. Você acredita que programas como o círculo de leitura podem influenciar nessa permanência deles, podem instigar eles a continuar até essa percepção de ir além, já que a gente tem uma rede muito sólida de acompanhamento ao longo do ensino médio, mas também uma rede de ex-alunos que a gente está formalizando agora. Você acredita que o programa em si pode influenciar nessa decisão do jovem? Olha, eu tenho certeza, Vitória. Veja só, primeiro, eu sou fã do círculo de leitura há muito tempo, o Norman sabe disso, a Catarina também. Eu acho que é um programa que ele tem assim, primeiro, ele estimula o jovem a ler, a compreender, a argumentar, a fazer perguntas, estimula a sua criatividade, a sua curiosidade, e, portanto, eu vejo que há, pelo menos pelos jovens que eu acompanhei, eu acho que esses jovens ficam motivados. Gostar da leitura e saber como a leitura pode nos ajudar a aprender a pensar, é algo que o jovem gosta, porque a partir da leitura ele vai refletir, ele vai se manifestar, ele vai se posicionar, ele vai fazer perguntas, uma série de coisas. Então, eu sou fã do programa Círculo de Leitura e eu acho que ele deve continuar, até porque o Círculo de Leitura ele é transversal ao ensino médio, né? O Círculo de Leitura ele tem por objetivo a desenvolver no jovem o interesse pela leitura, pela capacidade de argumentação, pela capacidade de fazer perguntas e tal, que é algo que é importantíssimo para a sua formação como cidadão, né? Então, eu acho que o Círculo de Leitura ele deve continuar, o Círculo de Leitura pode ser um grande apoio, inclusive, ao novo ensino médio, o Círculo de Leitura pode constituir trilhas de apoio ao novo ensino médio, ele pode ser diversificado, a partir de leituras que considerem desde a literatura clássica até leituras que sejam mais próximas do interesse específico de um grupo de jovem, né? Porque os jovens hoje, eles estão... Eu quero dizer o seguinte, essa semana eu assisti aquele vídeo documentário da Nara Leão, não sei se vocês assistiram, é sensacional, né? Assistindo o Globoplay. Então, se eu fosse uma líder do Círculo de Leitura, eu também estimularia os jovens a assistir esse documentário para, a partir do documentário, fazer leituras e pensar um pouco o que aconteceu no Brasil na década de 50, de 60, de 70, e como aquela juventude brasileira da década de 50, de 60, de 70, acreditava no Brasil, acreditava na... Eu sou daquela época, né? Acreditava na nossa capacidade de intervir na realidade, na nossa capacidade de fazer coisas novas, a nossa capacidade de mudar o mundo, né? Eu acho que seria muito bom para os jovens do Círculo de Leitura assistir a... esse documentário dos 80 anos da Nara Leão. São quatro episódios, cada episódio tem 40 minutos, é demais, eu quero dizer que eu adorei. Agora, eu estou querendo que meus netos assistam para eles aprenderem alguma coisa daquela época que não esteja nos livros, né? Porque é uma realidade muito viva, né? Ver como é que eram os encontros da Bossa Nova na década de 50, como é que aqueles encontros da Bossa Nova na década de 50 evoluíram para os movimentos de protesto, né? Contra a ditadura militar na década de 60, como é que isso evoluiu para o movimento na década de 70 dos exilados políticos que começaram a pensar nas suas vidas pessoais, né? E o que fazer com o retorno ao Brasil. Eu acho que vale a pena, viu, Norma? O ciclo de leitura, olhar um pouco esse documentário para fazer os jovens ganharem, assim, um novo estímulo. Quem sabe agora, né? Que a gente está vendo um Brasil tão desarrumado, quem sabe essa juventude aí não levanta, não toca para frente. Marielene, nessa nota, a gente vai aproveitar cada último minuto seu. A Joana ligou o vídeo de uma outra jovem educadora nossa e aí fica sendo o último comentário barra pergunta ou inquietação para você antes da gente fechar para não te atrasar no teu próximo compromisso. Joana, com você. Bom, boa noite. A minha pergunta, ela tem a ver com o novo ensino médio. eu queria saber, assim, como aconteceu, como ocorreu a participação dos jovens na criação desse projeto, na prática, como eles se manifestaram, como eles opinaram, porque para nós, principalmente para a gente que acabou de sair do ensino médio, ficou um pouco, não confuso, mas um pouco meio que no segredo, sabe? A gente ficava meio que como vai funcionar, como vai acontecer? Então, eu queria saber como os jovens participaram ativamente da criação desse projeto. Muito obrigada, Joana. Deixa eu te contar. Primeiro, assim, é que é uma longa história, viu, Joana? Essa história começa em 2004, 2005, quando o Congresso Nacional, a partir dos resultados desastrosos do Saeb, em 2005, o Congresso Nacional, um grupo de deputados, deputados, inclusive, assim, deputados de esquerda, do PT, e também outros deputados de diferentes partidos, eles resolveram fazer um grande debate sobre o ensino médio em diferentes países. desse debate resultou um livro, né? Um livro está dividido em três volumes e cada capítulo é dedicado a um país. Então, você tem um capítulo que fala do ensino médio na Inglaterra, outro capítulo que fala na China, na Coreia do Sul, em Singapura, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, enfim, você tem vários capítulos que surgem desse seminário. Depois desse seminário e desse livro, um deputado, você lembra o nome daquele deputado, Patrícia? Eu estou tentando lembrar e não consigo. Era um deputado do PT de Minas. É um deputado, assim, muito criativo. Ele apresentou um projeto de lei ao ministro da época que era o ministro Fernando Haddad e tanto o ministro Fernando Haddad como os ministros que o antecederam sempre manifestaram uma enorme preocupação com a evasão do jovem do ensino médio, com o baixo aprendizado e com o fato dos jovens não terem interesse pelo ensino médio, tá? Bom, daí, primeiro, o ministro Fernando Haddad criou um programa, um novo ensino médio que não foi pra frente, não sei se você lembra, era, era, como é que chamava, hein, o programa do... 2008, 2007, por aí. Era Ensino Médio Inovador. Eu sei porque eu andei até participando de uns debates sobre o ensino médio inovador. E junto com esse ensino médio inovador, esse deputado do PT apresentou um projeto de lei em que ele apresentava uma proposta que é essa proposta que nós estamos vendo hoje do novo ensino médio, de uma reforma em que nós mudaríamos a arquitetura do sistema do ensino médio brasileiro. Nós teríamos uma parte que seria de formação geral pra todos e uma parte flexível, como é no mundo inteiro. Na Inglaterra, no Canadá, em todos os lugares do mundo, você tem uma parte que é flexível e uma parte que é comum. O único país que tem um ensino médio que é Comprehensive High School é nos Estados Unidos, mas você tem só cinco disciplinas obrigatórias e as demais são 120 eletivas. Nos Estados Unidos, a Comprehensive High School tem até aula de tricô, de bordado, de cozinha, culinária, tudo, que é só os Estados Unidos mesmo que tem muito dinheiro pra fazer isso. Nenhum outro país conseguiu ter 120 disciplinas eletivas e o aluno vai compondo, mas tem lá a língua inglesa, a matemática, o ensino de ciências e educação cívica, se não me engano, que são as obrigatórias. E o resto o aluno vai compondo o currículo. E no mundo inteiro, no Canadá, por exemplo, são três obrigatórias, Portugal são três, Inglaterra, Reino Unido são três e assim por diante. Bom, então, é com base nesse estado da arte e com base em uma pesquisa que o MEC encomendou para a Fundação Getúlio Vargas e para o IPEA, que foi uma pesquisa para ver o que o jovem pensa do ensino médio. Então, a grande participação do jovem foi nessa pesquisa que foi realizada pelo Marcelo Neri, é uma pesquisa de 2014, 2015, tá? E é uma pesquisa em que o jovem diz o seguinte, ela foi feita, eles fizeram três tomadas, 2013, 2014, 2015. Por que o jovem achava o ensino médio chato? Tá? E o jovem diz, por que o ensino médio, tudo que eu aprendo, eu não sei para que serve. e aí, nessa pesquisa do Marcelo Neri, apareceu que a maior causa de evasão do ensino médio no Brasil era o currículo, a chatice do currículo, o desinteresse do jovem pela sala de aula. Isso apareceu depois numa outra pesquisa que foi feita, uma pesquisa qualitativa que foi feita pelo Haroldo Torres, tá? foi encomendada pelo Instituto Unibanco, tá? E pelo Itaú. O BBA, ela é posterior, e essa pesquisa mostra, ela estava comparando ali o jovem do Recife com o jovem de São Paulo, isso já é também em 2015, 2016, os jovens falam, né? E o jovem do Recife, ele dizia que o ensino médio em Recife era mais interessante, a escola era uma escola a tempo integral, os alunos tinham a possibilidade de desenvolver seus projetos, que daí veio a ideia do projeto de vida, que entrou, porque o projeto de vida já estava no ensino médio do Recife, tá? Na escola de tempo integral, né? Bom, e tudo isso evoluiu para o projeto de lei que em 2016, quando o Mendonça me convidou para ser secretária executiva do MEC, eu não conhecia o Mendonça, quem me indicou para o Mendonça foi o Zé Serra, ele que me indicou, e o Serra, o Mendonça me ligou, eu não sabia quem ele era, né? E eu fui para Brasília conversar com ele, eu falei, olha, eu só topo se você me garantir que a prioridade vai ser a BNCC e o novo ensino médio, eu falei, eu estou engajada na BNCC e no novo ensino médio desde 2005, 2006, 2007, dediquei os últimos anos da minha vida a essa reforma curricular como ensino médio, eu não vou abandonar isso para ser secretária executiva do MEC, eu quero terminar o que já está começado. e ele topou, ele me deu total autonomia, me colocou como presidente do comitê gestor da BNCC e do novo ensino médio, e nós fomos em frente e tocamos as propostas que já estavam em discussão, já estavam na agenda, né? Então, o jovem participou por meio das pesquisas, tá? O que houve, Joana, infelizmente, eu acho, é que em 2018, quando foi aprovada a BNCC, né? Já era para 2019 começar com um grande debate, debate com escola, debate com jovem, debate com professor, e daí mudou o governo e parou tudo. E daí, bom, daí o jovem, como você, que estava no ensino médio 2019, 2020, 2021, não sabe, tá certo? Foi isso, infelizmente. E agora, cada implementação, os jovens continuarem, né, Maria Helena? Isso é. Maria Helena, eu estou aqui com o horário, porque você tem a posse do reitor da USP, você está sendo inspirada lá. Exatamente. para que a gente possa te convidar outras vezes, contar com você em outros diálogos, a gente vai encerrar. Eu espero que a próxima vez não tenha um outro evento, vamos combinar de ter um evento mais tranquilo, tá bom? Legal, maravilha. Muito obrigada, obrigada a nós. Obrigada a você, Maria Helena. Muito obrigada. É muito importante esse diálogo. Obrigada, um beijão para vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.